Música Fala galerinha de Youtube, beleza? E aí já é o WalkerCraftKetrobes, mais vídeo Seguinte galera, como vocês podem ver, eu estou aqui no servidor GamerZone, né? Nessa vez eu vou trazer aqui mais uma partida da SkyRose aqui nele, manos Galera, hoje eu vou trazer aqui um top 5 servidores aqui Diferente para SkyRose aqui pra você, beleza? Lembrando que eu vou deixar o IP de todos os servidores aqui na descrição, galera Aí que você vai poder copiar de boa, né? Se você gostar de um desses servidores aqui É só pegar aqui na descrição, tá? Abaixo aqui do vídeo E é isso aí, manos Eu vou fazer o seguinte aqui nesse vídeo Eu vou jogar uma partida aqui em cada servidor pra você ver como é que é, beleza? Então, manos, se você gostar desse vídeo E quiser que eu traga mais vídeos nesse estilo aqui pro canal Eu peço que você deixe seu like aí Inscreva no canal se ainda não for inscrito, ok, mano? Que é muito, mas muito importante mesmo, tá? Ah, galera, e também ative o sininho, velho O sininho do Youtube Que é só vocês entrarem aqui na minha página do canal, beleza? Porque ultimamente o Youtube tá meio bugado E não tá mandando vídeo pra todo mundo, beleza? Então faça isso que você será notificado de todos os vídeos aqui que eu postei aqui no canal E é isso, manos Agora vamos entrar aqui numa partida de boa, né? Beleza, bora lá Vamos que vamos, galera Consegui entrar aqui numa partida, né? Agora já vamos pegando um sítio aqui no nosso baú Pra gente poder ruxar pra ilha dos caras, mano Primeiro eu vou ruxar pra ilha dos caras Pra conseguir matar eles de boa, né? Ou tentar, mano Eu sei que algum deles vai tentar ruxar pro fist Mas tudo bem, mano Antes disso eu já vou ter matado alguns maluquinhos Então vai ser vantagem, tá ligado? Depois a gente vai pro fist Beleza, mano Agora vamos pra essa ilha aqui, desse cara aqui Tem que ficar ligado pra ver se ele não tá me vendo, mano Porque se ele me ver, deu ruim Tá Ahn... Tamo chegando Beleza Nossa, velho Tô quase chegando aqui, galera Beleza, cheguei Agora... Meu Deus Nossa, velho Bloca, bloca Ótimo Agora a gente vem por aqui, mano Tenta pegar esse cara Cadê ele, velho? Ele tá aqui embaixo, mano Tá aqui embaixo, ele tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Beleza, agora a gente mata ele de boa aqui já Ótimo Já matamos O maluco nem... nem virou, velho Tá, mano Consegui uma porção de speed aqui, né? Que era dele Ótimo Por que não veio a porção de speed na minha ilha, velho? Tá, mas enfim Agora eu vou tentar ruxar pra ilha dos outros caras, mano Antes que eles tentem ruxar pro fist Ah, que eu vou tentar ruxar pra ilha desse cara aqui, ó Tomara que ele não me veja, velho Se ele me vê também, tudo bem, né? Que eu mesmo assim vou tentar ruxar pra ilha dele Beleza, mano? Espero que você curta esse servidor, tá? Ele não é aquele tipo de servidor com itens bons, não Mas eu achei interessante o estilo dos mapas dele, né? Que são bem grandes e bem legais E é isso, né, mano? Agora vamos tentar matar esse outro maluco Ah, galera E aqui tem Lucky Block também Eu esqueci de falar com vocês Vou matar esse cara aqui também Beleza, mano? Você já vai morrer já Morre, cara Nossa, velho Caraca, o que que houve, velho? O maluco lagou, eu laguei O que aconteceu? Não faço ideia, mano Mas enfim, vamos subir aqui E vamos abrir isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma Lucky Block, velho Caraca, sério? Olha que veio flu, velho Tá de sacanagem, mano Eu esqueci de abrir a Lucky Block lá da minha ilha, mano Que tava lá na minha ilha Mas enfim, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Agora eu vou voltar lá não, mano Beleza, agora eu vou ruxar pra ilha desse outro cara que tá aqui, mano Bem aqui do lado Essa porção de speed eu vou guardar, galera Nossa, velho Tô com medo desse cara me tacar Isso que eu ia falar, mano Com medo dele me tacar ovo e acabar morrendo Ali, mano Já chegou outro ali, velho Caraca, os caras não tão nem se vendo Ué? É time essa merda? Ah, tá de brincadeira que vocês são time, parceiro? Ah, vocês tão de sacanagem que vocês tão fazendo time, né? Ah, velho Mano, olha isso, velho Os caras tão fazendo time Ai, caramba, velho Tava dentro da ruxa assim mesmo, mano Nossa, velho Nossa, caraca, velho Nossa Meu Deus, esse cara tá voando Esse cara tá voando, galera Meu Deus do céu, velho Mano, esse cara tava voando, mano A impressão minha é que esse cara tava voando Caraca, velho Deixa eu subir aqui, mano Que a minha vida tá baixa Nossa, mano Eu não sei se foi o lag do servidor Ou esse cara tava voando Que eu acabei de matar Que doido, velho Come Mano, esse servidor tá lagando Nem eu que tô lagando não, mano Caraca, que doido Tá, agora eu vou tentar matar aquele cara ali, mano Nossa Ué, tem outro fazendo time? Caraca, galera É um time de três, velho Tá de sacanagem, mano Nossa, velho Esses caras tão de sacanagem, velho Os caras não sabem jogar, não Tem que fazer time pra jogar, parceiro Eu vou matar os dois só por causa disso, mano Vocês vão ver só Ah, vou sair ruxando Ah, esse cara vai ficar me tacando bolinha Não dá, né, mano Acho que um deles ainda se matou Olha lá Só que ele tá lagado lá embaixo, mano Vou matar esse cara Calma aí Eu vou vir por aqui por cima Eu consigo alcançar ele de boa Beleza, galera Deixa eu tacar isso aqui nele De boa Nossa, velho Caraca, esse cara me derrubar aqui, mano Eu vou ficar muito bolado Calma aí Eu vou vir por aqui Nossa, velho Colocar Ai, droga Cara chato, mano Eu vou ruxar pra ele, mano Eu vou matar ele E vai ver só, velho Beleza, mano Tá aqui a porção em mim Só que ele Mesmo assim ele vai deixar o ruxar, mano Nossa, velho Galera Meu Deus Eu vou matar ele Vou matar ele, mano Vou matar ele Vou matar ele, mano Vou matar ele Beleza, matei Falei que ia matar ele, mano Caraca, velho Ué, eu ganhei a partida, mano Será que eu ganhei, velho E eu toque, hein Acho que só tem eu na partida, galera Ah, não Acho que ainda tem mais três, velho Pra me matar Nossa, mano Achei que ia ganhar a partida Tava todo feliz Tá, mas enfim Eles abriram aquilo bloco que tinha aqui, né Na ilha deles Foram espertos Agora eu vou fazer o seguinte Vou tentar ruxar pro fist, mano Acho que eu não vou ir pra essa ilha aqui do lado, não Porque acho que não vai ser tanta vantagem, né E é isso Vamos ruxando aqui de boa Bora lá, mano Agora torça pra ninguém Tocar uma bolinha na gente A gente morrer Aqui de bobeira, né Tomara que isso não aconteça Bora lá, galera Beleza, tamo quase chegando Que isso, velho Caraca, um zumbi, mano Deveu um susto Que fosse maluco Ué, o que aconteceu? Ah, eu ganhei, mano Caraca, velho Acho que eu ganhei a partida, galera Deixa eu ver aqui, mano Nossa, velho Eu acho que eu tinha ganhado a partida E o servidor tinha alagado, galera Por isso que eu não tinha saído ainda da partida, velho Nossa, que doido, mano Eu não fazia ideia, velho Porque eu só joguei no servidor aqui umas duas vezes, mano Que eu curti ele, né Mas enfim, galerinha Ah, a primeira partida aqui eu acho que a gente venceu, né Agora vamos pra próxima, mano Espero que tenha gostado desse servidor aqui, né Agora vamos pro próximo servidor Seguinte, galera Tô aqui no próximo servidor, né O nome desse servidor aqui é Dub Survival Eu curti muito esse servidor Eu vou deixar o IP dele aqui na descrição Caso você curta É só você pegar aqui na descrição, beleza E eu achei ele maneiro pelo estilo dos mapas dele Os itens e tals Vocês vão ver, mano Agora vamos entrar aqui numa partida nele, né E bora lá Vamos que vamos, galera 10 segundos aqui pra iniciar a partida, né E bora lá Vamos ver se consegue pegar as coisas dali Pra gente já poder roxar pro fist Nossa, velho Olha só, galera Quantas ilhazinhas esse mapa tem, velho Ilhazinha no formato de bolo Mas enfim Vamos pegar as coisas aqui no nosso baú Pra gente poder, né Já se equipar, galera Que o esquema é sempre esse, né E é isso, mano Agora eu tô ligado que tem um baú aqui em algum lugar Aqui, galera Beleza Achei logo de primeira, velho Na verdade eu não sabia se tinha ou não, mano Eu fui na sorte, né Acabou que tinha mesmo Porque eu nunca joguei nesse mapa Enfim Vamos comer aqui Vou tentar roxar pra esse mini fist, galera Porque aquele cara ali tá roxando pra ele Daquele outro maluco E eu vou ver se tem coisa aqui boa, né, mano Já aproveito já, né E é nóis, galera Só vamos torcer pra ninguém me derrubar, né E o maneiro desse servidor, galera Que a gente tem Mais duas barrinhas de vida Mais dois coraçõezinhos E é isso, né, galera Tá, mano Agora eu vou tentar Acho que eu vou tentar roxar direto, galera Pra gente conseguir todos os itens logo, né De uma vez Aí depois o maluco Vou tentar roxar pro fist Já vou ter pegado tudo, né E já vou poder matar eles mais rápido E é isso, né, mano Vamos ver se já chegou o maluco aqui também, galera A gente tem que se ligar, né E é nóis, galerinha Beleza, mano Nossa, já tem maluco aqui na real, velho Mano do céu Vamos combar ele aqui já, galera O PVP aqui é insano, meu paro Você tá pensando que aqui é até geol Que aqui não é bagunça, não Mas enfim, mano Vamos nos vestir aqui Porque a gente tá com pouca armadura Ele até Ele não conseguiu nem acertar um hit em mim, né Mas enfim Vou pegar as coisas aqui Beleza, galera Vou pegar as frestas aqui também, né Que eu posso precisar E é isso, né, mano Agora eu vou tirar esse capacete Colocar esse diamante Colocar Sei lá o que que é melhor, velho Vou tentar matar esse maluco agora, galera De boa Beleza, mano Parceiro Vai ser combado, meu parça Beleza, mano Matei Caraca, velho Não tá tendo pra ninguém, galera Só que ainda falta nove maluco, velho Pra gente poder matar E eu acho que eu já consegui pegar todas as coisas aqui desse Desses baú aqui do fish, mano Então acho que Não vai estar suave, velho Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou Aqui tem mais um baú aqui que eu não vi Nossa, mas não tinha nada de tão bom, galera Tá, mano Essa espada aqui é sharpness 3 É um pouco melhor do que a de diamante, né Então Sharpness 3 não Sharpness 1 quer dizer Só que ela tem um pouquinho mais de dano Então eu vou fazer o seguinte Nossa, eu tenho que ficar ligado Pra ver se não vai vir nenhum maluco aqui, galera Vou jogar essas coisas aqui fora Nossa, velho Eu joguei um spawn de alguma coisa sem querer Fora Colocar essa calça aqui Que essa calça aqui parece ser melhor, mano Beleza Vou jogar a maioria das coisas aqui fora, galera Que não for muito útil pra mim Vou deixar só algumas coisinhas, né Agora eu vou fazer o seguinte Agora eu vou ir atrás de maluco Porque eles não vão Não vão morrer tão cedo, galera Porque esse mapa é muito grande, velho Se eu ficar aqui no fish esperando eles Vai dar ruim, né Vai ter Esse vídeo aqui vai durar uma hora E é isso, né, mano Eu quero que seja rápido Beleza, galera Vamos vir por aqui Podia ter uma enderpull, né, mano Seria muito mais fácil Será que tem, galera Nesse servidor enderpull Faça ideia, velho Mas enfim Vamos continuar rushando, né Que é o esquema Beleza, mano Nossa, beleza Nossa, acabou que os dois se mataram Ah, eu vim pra cá Ali, tem maluco ali, mano Beleza, galera Nossa, mano Galera Nossa, olha o maluco ali Vão se matar Nossa, que doido, velho Olha o maluco se matando ali, galera Que muito engraçado, velho Nossa, agora esse cara Vai vir atrás de mim Tô vendo, já Vou vir pra cá, pra cima Pra não ter risco de morrer rápido, mano Apesar muito de um arco, né Será que eu tinha arco E joguei fora, mano? Nem percebi Mas enfim Já tem outro maluco ali Vindo por trás dele Eu já venho aqui já Já aproveito esse rolê Mano Meu Deus do céu, galera Vamos tentar atacar ele no void Vamos passar Morre logo, cara Vai que ser chato, cara Esse cara também tá com a armadura Tudo boa, né, mano Meu Deus O cara renasceu? O que é isso, galera? Mano, o cara tinha renascido, velho Que doido, mano Não sabia que tinha isso Nesse servidor, não, velho Caraca, galera Mas enfim Vamos pegar o último maluco, galera Falta só mais um, né Pra gente poder vencer Falta só eu e o outro maluco, né Vamos ver se consegue ganhar ele Ali, mano Ele tá logo aqui, ó Só tentar roxar pra ilha dele Sem morrer, né Ele já tá ligado em mim, já Então vamos fazer o seguinte Vou colocar um bloco aqui Poder subir pra matar ele logo de uma vez O meu mamassou Porque não vai fazer tanta falta nele É o último mesmo E é isso, né, galera Beleza Já vai pro void, meu parcer Já morreu GG, galera Ganhei uma partida, velho É nóis, galerinha Beleza, mano Eu vou deixar o IP desse servidor aqui na descrição, tá Se você quiser jogar ele Os mapas, como vocês podem ver São bem legais, né Bem doidos que nem esse aqui E é isso aí, galera Agora vamos pro próximo servidor Bora lá, mano Seguinte, galera Agora eu voltei aqui, né Consegui entrar aqui no próximo servidor O nome desse servidor aqui Como vocês podem ver É Centrix Network Então espero que você curta, mano Eu curti muito ele, né Então se você curtir Eu peço que vá aqui na descrição, né Que eu vou deixar o IP dele aqui pra vocês E é nóis, galerinha Agora vamos entrar aqui numa partida, né Pra você ver como é que é direito E bora lá, mano Ok, galera Dez segundos aqui pra iniciar a partida, né Eu achei interessante os mapas aqui desse servidor, mano E também eu achei interessante Que ele tem um sisteminha muito legal, galera Que tipo assim, velho Se você pular de um lugar alto Você não toma dano, mano Não importa a distância que você pular, né Se você pular dali de cima Ali naquele bloquinho verde ali Você não toma dano, velho E é isso, né, mano Agora vamos ver se consegue ganhar aqui de boa, né Beleza Cinco segundos pra iniciar Quatro Três Dois Um E vamos lá Beleza A gente pega as coisas aqui desse baú aqui de cima, né, galera Já, né E é isso, né, mano Agora a gente desce aqui Não sei se vai ter um baú aqui, velho Acho que não Acho que só aqui embaixo que vai ter mesmo, né E bora lá, galera Vamos pegar todas as coisas daqui, né Pra não deixar nada aqui Pra não... O maluco não pegar, né E é isso, galera Nossa, velho Eu me lasquei aqui Eu achei que tinha saído o rolezinho aqui, mano Caraca, velho Tem outro baú aqui Aqui tem uma espada de diamante Que é muito bom A gente pode nos equipar E é nóis, galera Só não gostei muito porque veio... Parada de couro, né Mas enfim Pelo menos ele tem encantamento com o break, galera Então a gente pode ruxar pra cá, ó Cuidar pro maluco não focar a nóis Pra gente chegar no fist, mano Que eu tô ligado aqui nesse mapa aqui Tem muita coisa boa no fist, né Muito baú que tem lá E é isso, né, mano A menos que eles tenham mudado, né Porque eu tô um tempo sem jogar aqui nesse servidor E é isso, galera Vamos pegar as coisas desse baú aqui Só pra não deixar nada pra ninguém Beleza, o petróleo é contado Vai ajudar a gente pra caraca Agora, mano Agora é só a gente ruxar pro fist Sem o maluco nos matar, velho Isso vai ser um pouco difícil Mas não é impossível, mano Bora lá, bora lá Beleza Nossa, velho Eu buguei aqui, galera Caraca, mano Achei que servidor... Meu Deus Nossa, deu ruim Caraca, galera Quem tá me focando, velho? Cadê? Acho que ninguém, mano Vamos tentar continuar Não Alguém foi porque eu vi uma flecha passando do meu lado Nossa, velho Não, não, galera Meu Deus Nossa, é alguém dali, galera Olha lá O maluco lá do outro lado, velho Beleza, galera O maluco tá chegando no fist, velho Que eu ia chegar antes dele Beleza, conseguimos chegar Caraca, mano Se esse cara ia acertar essa flecha Tava lascado, mano Beleza, galera Calça... Não, essa calça já... Já tinha já, né Cadê os caras? Acho que tem algum cara aqui no fist, mano Que eu tô ouvindo aqui, né Estacando flecha Só que por enquanto Enquanto eles não me acham Eu vou pegando as coisas aqui desse baú, né A gente vai ficar safe E é nóis, galera Acho que não vai ter mais nada de tão bom, né Então eu vou comer E vou encarar esse cara que tá aqui em algum lugar Beleza, mano Beleza, galera Nossa, mano Nossa Caraca, mano Que dano não é esse? Que essa espada desse cara tá me dando Cadê, galera? Cadê, galera? Mano Ah, não, velho Caraca, galera Mano, o maluco tá mais equipado que eu, mano Nossa, galera Que ruim, velho Mas enfim, mano Agora vamos pro nosso próximo servidor, né Infelizmente a gente não ganhou, mano Mas enfim A gente conseguiu ganhar As duas primeiras nos outros servidores, né E foi isso, galera Espero que tenha curtido esse servidor aqui, tá Se você quiser jogar nele Vou deixar o IP dele aqui na descrição Junto com os outros E é nóis Agora vamos pro próximo servidor Seguinte, galera Já entrei aqui na partida, né De boa, mano O nome desse mapa aqui é Pig Party, beleza? Desse mapa não Quer dizer, desse servidor aqui Então se você curtir ele Eu peço que deixe seu like aí, galera E também passe aqui na descrição, né Que eu vou deixar o IP dele aqui Eu achei ele um servidor bem da hora Bem legal, né Como vocês podem ver Olha os mapos, mano Que da hora, velho Mas enfim Agora vamos pegar as coisas do nosso baú, né Que eu não sei onde tá Que eu nunca joguei nesse mapa E é nóis, galera Beleza, né Vamos pegar as coisas daqui, ó Como vocês podem ver Os itens não são tão ruins também, né São até... Né São até receitável E é isso aí, galera Agora vamos tentar subir aqui, né Fazer um power-cozinho básico aqui Pra poder pegar as coisas aqui desse baú Um diamante, né Já é muito bom também Não sei o que eu vou fazer com um diamante Mas enfim Vai que a gente precisa de alguma coisa, né Bora lá, galerinha Beleza, mano Aqui eu acho que... Eu tô desconfiando que tem mais um baú aqui Em algum lugar, velho Nossa, galera Ou então eu tô enganado, sei lá Nossa, galera Eu não consigo subir aqui, velho Colocar bloco aqui, vai Vai ficar subindo em escada Tá de sacanagem Calma aí Nossa, a escada aqui vai me atrapalhar Beleza Tá, mano Parece que não tem nenhum baú aqui, né Então eu me ferrei Mas eu tô achando que tem sim, velho Porque tem mais lugar pra cá pra cima Acho que tem um baú aqui em cima Não, mano Cadê, velho? Cadê baú? Cadê baú? Cadê baú? Ah, mano Não tem, velho Era troll, galera Nossa, velho Que sacanagem Mas enfim Eu vou aproveitar esse caminho aqui que eu já fiz, mano Vou aproveitar que eu já vim pra cá pra cima Vou vim por aqui, ó Vou derrubar aquele cara ali Vou tentar derrubar ele Beleza, mano Beleza, derrubei Ótimo, galera Menos um, né Pra nos perturbar E bora lá, mano Eu tô muito lindo aqui, né Vamos tentar rushar logo de vez Nossa, galera Mano, se eu for Se eu for querer ir pra baixo Eu vou ter que fazer uma MLG sinistra, mano E eu não sei se eu vou conseguir ou não, velho Acho que eu não vou conseguir não, galera Eu vou arriscar, não Vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar Vou tentar chegar ali Vou arriscar Meu Deus, que susto Eu já ganhei? Ah, não É porque eu ganhei no fiste, galera Eu cheguei no fiste Que susto, mano Nossa, do nada, velho Vocês viram? Caraca, galera Que susto que eu tomei agora, velho Com fogo Eu acho que fosse algum maluco Tacando bomba em mim Sei lá, alguma coisa do tipo assim, mano E será que tem alguma coisa interessante Aqui em cima dessa Dessa árvore aqui, galera? Não sei, mano Não faço nem ideia Se tiver Deve ter algum baú aqui Em algum lugar Ou não, né Sei lá Mano, que árvore legal, galera Nossa, gostei desse Desse mapinha, velho Tá, mas o foco aqui É a gente pegar as coisas Pra matar o maluco, né, mano Então eu não vou ficar Muito admirado Com a beleza dele, não, né Porque senão Vai acabar dando ruim pra mim E vamos que vamos, galera Bora lá, né Beleza Consegui uma maçã boa aqui, mano Uma maçã boa Uma maçã Que pode ajudar a gente Beleza Eu ganhei mais Alguma coisa, mano Que eu não sei Faço ideia do que é, né Galera Eu vou tentar ir lá pra baixo Porque os malucos estão lá embaixo E se eu ficar aqui em cima Eu não vou conseguir matar eles Né, claro Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar cair naquela água ali Galera Nossa, velho Pra mim Descer lá logo de uma vez, velho Essa água aqui Tá bem ali, mano Cadê Cadê a água Cadê a água Aqui, galera Eu vou tentar cair nessa água, velho Mano, fui Se eu morrer, morri Se eu não morrer, não morri Meu Deus, galera Mano, mais um pouquinho Eu caí errado, velho Nossa, galera Meu Deus Nossa, ah não, velho Esse cara é hack Ah, não, galera Nossa, mano Ah, não Posso morrer pra hack não, galera Meu Deus do céu, velho Não, mano Não quero morrer pra hack, galera Meu Deus do céu, não Não, TG Walk Não vai morrer pro hack, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Beleza, 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 beleza Beleza, mano Beleza Nossa, velho Ah, não, mano Ah, galera Que sacanagem, velho Nossa, galera O mapa é legal, velho Infelizmente a gente não conseguiu vencer, mano Por causa de um hack desgraçado Nossa, galera Que pena, velho Mano, eu queria muito ter vencido essa partida Mas, enfim, mano Fazer o que, né Vamos pra próximo servidor Espero que tenham curtido esse servidor aqui, tá Se você quiser jogar nesse mapa aqui É só pegar o IP dele que vai estar aqui na descrição, tá Desse mapa aqui Desse servidor de Pig Party E é isso aí, mano Agora vamos pro nosso último servidor, manos É isso aí, né E bora lá Seguinte, galera O último servidor aqui que eu vou mostrar pra vocês Não poderia ser outro, né, mano Claro, óbvio que é o Sky Minigames, velho Galera Na minha opinião Esse servidor aqui é um dos maiores servidores que tem The Skyrise Mas pelo estilo de mapa dele, tá ligado E também pelos itens, manos É, nos outros servidores eles tem muita mania de colocar muito item no seu baú, tá ligado De vez em quando o Titi deixa um pouco mais OP do que seu adversário Ou ao contrário, deixa ele mais OP que você Já nesse servidor aqui não Os itens são mais controlados A mesma quantidade de item que você ganha O seu adversário também ganha E também não são itens muito OP Também não é nem tão fraco, né Que nem nos outros servidores Isso que torna esse servidor aqui um dos melhores que tem, beleza Quem é inscrito aqui no canal sabe, né Que eu só trago meus vídeos do Skyrise aqui nesse servidor Que a galera curte Então se você for novo inscrito aqui no canal Eu peço que se inscreva e dê um like nesse vídeo, tá, mano Que é muito importante Ative notificações de vídeos novos aqui do canal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar O meu vídeo que eu trago aqui nesse servidor Aqui nesse servidor também, beleza, mano Agora eu vou entrar aqui numa partida de boa, né Espero que vocês curtam Já volto Opa, galera, voltei, né Como vocês podem ver Cai aqui em um dos melhores mapas aqui desse servidor E é isso aí, galera Vamos tentar pegar as coisas daqui Vem sair ruxando de boa, né E é nóis, galerinha Mano, como vocês podem ver Os mapas desse servidor aqui É bem da hora e bem legal, né Assim como eu havia dito no início Quem é inscrito no meu canal Sabe que eu só trago vídeo aqui, né Nesse servidor Então se você ainda não for inscrito Seja muito bem-vindo, mano E bora lá, né Vamos que vamos Beleza Vamos tentar ruxar pra cá, galera Ah, e se você for novo inscrito aí no canal Peço que se inscreva, tá E ative o sininho de notificações De novos vídeos aqui do canal, né Depois de ser assim Você ajuda pra caramba, mano E é isso, né, mano Beleza, galera Tentar matar esse cara aqui Beleza, meu parça Amorre já, meu parça Meu Deus do céu, velho Parceiro, 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 parceiro Parceiro, meu parça Meu parça, meu parça Beleza, mano Tentar matar esse cara Tá, beleza Matei Ótimo Agora tentar comer Já tem maluco lá no fiche, galera Vou ou não vou pra lá, velho Consegui um petróleo Com Protection 4 Isso já foi muito bom, né Vamos tentar matar esse cara aqui, mano De boa Meu parça, vai morrer já, meu parça Beleza, mano Meu Deus, matei Caraca, mano Fiquei com meio coração, velho Nossa, que doido Enfim Tentar pegar as coisas daqui, mano Tentar pegar essa maçã aqui também, né Antes que alguém me mate Chega aqui me matando E é isso, né, mano Tentar pegar as coisas daqui também, galera Só acho que minha espada tem a fiação 3 também, galera Do meu kit, né Eu não morri rápido de boa Beleza, mano Tentar tirar as coisas daqui também, né Tá, agora vamos tentar pegar Esse último maluco, galera Porque eu não sei bem onde eles estão, né Enfim Será que tem localizador? É, parece que não tem Então Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que colocar essa bota aqui E eu acho que eu vou ter que ir lá em cima, mano Porque eu acho que os caras estão lá em cima Calma aí Deixa eu tentar pegar esse cara aqui agora, galera Nossa, velho Ih, tá pedindo print, mano Caraca, o headset tá caindo aqui da minha cabeça Calma aí Enfim Esse cara acabou de matar o que tava me pedindo print, né Então eu já vou te matar de boa já, parça Beleza, mano Já vai ser combate já Ninguém mandou você matar meu parceiro, parceiro Calma aí, velho Mano, céu Nossa, calma aí A gente tenta Sentar uma frente naquele cara Meu Deus, eu não acertei nenhuma Tá de sacanagem Ah, acertei, mano Beleza, morreu Agora a gente pegou esse último maluco, galera Que eu tenho certeza Ah, não Tá aqui embaixo, velho Achei que ele tá lá em cima, mano Meu Deus, velho Cadê você, meu parceiro? Cadê você, meu parceiro? Você combate já, meu parceiro? Proteger o Walker? Enfim, galerinha Ganhamos GG É nóis, né Como vocês podem ver, mano Caraca, velho Enfim, mano Eu espero que vocês tenham curtido esse servidor aqui Tá, na minha opinião Esse servidor aqui é um dos maiores que tem para SkyRoyce Então, se vocês curtiram Eu peço que vocês deixem aquele like Inscrevam o canal Se ainda não for inscrito, mano Que é muito, mas muito importante mesmo, né E é isso aí, galerinha Se vocês quiserem jogar aí um dos servidores aqui Que eu apresentei pra vocês aqui nesse vídeo É só pegar o IP que vai tá aqui na descrição, tá, mano E não esqueça de se inscrever De deixar um like também, que é muito importante E também de ativar notificações de vídeo novo aqui do canal Que é mais importante ainda, né Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal E é isso aí, galerinha Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu, fui!